sete e vinte e dois. O governo de São Paulo reforça a segurança na Baixada Santista em meio ao combate contra o crime organizado. Repórter Maju Arruda Leite, bom dia. Oi Ana Nelson, bom dia a você. Bom dia. Bom dia a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O policiamento na Baixada Santista nunca esteve tão reforçado quanto agora e vai permanecer nos próximos dias durante o carnaval. Esse reforço acontece depois dos ataques que deixaram três PMs mortos e já são doze suspeitos que morreram em confrontos com policiais desde o começo do ano. O governo de São Paulo transferiu temporariamente para Santos o gabinete da Secretaria da Segurança Pública. Então, além do secretário Guilherme Derrite, o comandante geral da Polícia Militar, o coronel Cássio Araújo de Freitas e o delegado geral da Polícia Artur Dian estão despachando diretamente de Santos e essa nova fase da Operação Verão foi anunciada após a morte do cabo José Silvira dos Santos durante um patrulhamento na cidade na última terça-feira. Ontem, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, concedeu mais uma entrevista de imprensa, uma entrevista coletiva e disse que nos próximos dias, pelo menos 500 policiais devem descer a Baixada Santista. Nós temos uma estimativa de milhares de pessoas que vão vir para o litoral em virtude do feriado do carnaval. Então, a operação vai continuar e suplementar a ela esses cerca de 400 policiais militares a mais, cerca de 150 policiais civis a mais, que estão vindo, inclusive, de alguns setores especializados da capital para o combate ao crime organizado. Crime organizado na Baixada Santista, a gente lembra que a Baixada Santista é formada por nove cidades que são estratégicas para esse crime organizado, principalmente por causa do Porto de Santos, porque ele é usado ali na logística de envio de drogas para outros países. Volto com vocês. Obrigado, Maju. Bandeirante 724.